Pensou em óleo? Já sabe, Zacarias do óleo. Temos o lubrificante ideal para o seu veículo. Esse aqui 1540 Classic da linha Fit e o Selene da segunda linha. Segura, Maguinho. Tem o Acedelco da linha GM e tem o Omnicraft que também substitui ele. Segura. Trabalhamos também com toda a linha diesel. Segura, rapaz. Venha pra Zacarias, preço baixo de verdade todo dia. Vem pra cá pra Zacarias do óleo autopeças. Óleo e baterias, claro, claro que é aqui em Zacarias do óleo. Avenida Professora Anaí Costa, Parque Dourado, Corras Novos, Rio Grande do Norte. Era manhã de sábado, dia 12 de março de 2022, quando estávamos indo até a Serra de Santana e nos deparamos com um Chevrolet Celta de placas OKB 1F24 pertencente a uma cidadã residente na cidade de São Vicente, no Rio Grande do Norte, que desceu uma ribanceira na RN 041, distante cerca de 10 quilômetros de Corras Novos. Esse carro está em dia e não consta nenhuma infração de trânsito. O condutor teria perdido o controle do mesmo quando subia para a Lagoa Nova por volta de 5 horas da manhã. No carro iam duas pessoas, o condutor e um passageiro que presta um serviço em uma empresa de energia eólica. Ambos saíram praticamente ilesos. O veículo ficou segurado por juremas e, se tivesse caído, teria descido de um barranco de mais de 100 metros de Serra Baixo. O motorista teria relatado a pessoas que passaram no local que teria sido um cochilo. A polícia rodoviária estadual não foi acionada, nem no momento do resgate pelo guincho, onde a via ficou interditada por alguns minutos. E a cada dia vemos muitos milagres acontecendo nas estradas. E esse, com certeza absoluta, foi mais um. E esse motorista, junto com o passageiro, nasceram novamente. Se esse carro tivesse descido, teria capotado incontáveis vezes, dada a profundidade da serra. Uns chamarão de sorte. Nós chamaremos de milagre de Deus, que vive e reine eternamente. Esse é o canal do Jotadantas. Se gosta do nosso conteúdo, dê um like, contribua com a gente, isso é muito importante. Se inscreva no nosso canal e compartilhe o link para que outras pessoas também tenham conhecimento. Pra você um beijo e um pedaço de queijo.